A LA DE SEGURANÇA 2 E acho que me trancaram do lado de fora. Então vamos ter que arrombar a entrada. Viu algo? Construção. Deve ter um outro caminho. Ninguém vai ver quando eu entrar nessa armadilha. Cheguei chegando, parece. Vamos! Toma! Minha vez. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Não vá, não vá. Bez-me, seu amigo. Vamos, Bez-me! Vamos lá. Começa! Basta o mundo. Vamos lá. Bom, eles já sabem que você está aqui Por favor, a pressão já é enorme para o Sr. Chai Não piore a situação Você consegue, Chai A construção não tem uma porta dos fundos? Um reforço positivo A construção não tem uma porta dos fundos 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 mais urgentes, é claro. Mas alguém aqui por acaso saberia como consertar a cafeteira? Só tá saindo descafeinado e com essa papelada toda que eu tenho pra examinar... O quê? Atualização de firmware? E desde quando uma cafeteira precisa de... O que é mais importante do que me capturar? Será que a semente sobre o espectra deu frutos? Impossível saber agora. Siga em frente. 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 Sua vez. Vamos nessa. Siga em frente. 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 Como forçar a Corsica a entregar a senha como os outros chefes. Quem disse? A Corsica não tem a tecnologia, Wanderlei. Não tem chave de entrada. Ela decora as senhas. Você vai ter que persuadi-la nos ajudar. Mas hein? Como é que eu vou fazer isso? Realmente, persuasão não é um dos pontos fortes do Sr. Chai. Sinamon tem razão. Mas a gente precisa da senha pra fechar o espectro. Vamos pensar aqui. A Corsica não é um dos pontos fortes do Sr. Chai. A Corsica não é um dos pontos fortes do Sr. Chai. A Corsica não é um dos pontos fortes do Sr. Chai. Eu te falei pra não ficar brincando no trabalho. Calma, tá tudo bem, cara. Ah, não me olha desse jeito. A Corsica não é um dos pontos fortes do Sr. Chai. Vamos lá. Vem comigo! Cortando acesso ao elevador. Ir lá pra cima. E acabei de perder a carona. Ah, o chai que eu conheço não ia desistir assim. Macaron, faz cinco horas que você me conhece. Mande todos os seguranças pra capturá-lo. Ou pelo menos detê-lo. Preciso de silêncio agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai com todos! Vamos lá! 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 Cinnamo, me passa os detalhes sobre a córcea. Vejamos! Trabalhadora, exigente, sem um pingo de senso de humor. Uma chefe perfeita! Mas faz seis meses que ela entrou pra Bandelay. Parecia que ela tava tentando mostrar serviço pra Kale desde que a encontramos. Meio insegura pra uma chefe de segurança. Peppermint contando piada. Caridade. Aviso a todos da segurança. Eu... removi temporariamente o acesso aos elevadores. Por favor, usem as escadas. É uma alternativa saudável. Doi! 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 Um show добro, dificil! Vamos trocar! A boa e velha dupla dinâmica. Eu estou tentando me concentrar. Se achar aquele defeito com a guitarra, me avisa. A boa e velha dupla dinâmica. Agora, minha vez. Vamos trocar! Vamos lá! Vamos lá! Oh, meu Deus! Abertura Macaron Pode achar, Chai Vai que é sua, Mato Tô de olho neles Vambora A boa e velha dupla dinâmica Abertura 3, 2, 1, Go! Se inscreva no canal. 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 Vou te dizer, não estou muito afim de voltar para o trabalho agora não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, ah, ah Dá uma olhada naquele cara ali Um dos modelos velhos que a produção mandou pra cá Sabe nem fazer as coisas Aposto que quer aprender comigo Aquele modelo mais novo Vive gritando pra eu trabalhar Mas vive me passando o trabalho que é dele Outra porta estranha Macaron, alguma ideia? Interessante Não é um dos nossos modelos padrão Vou dar uma olhada Mas seja o que for, não vamos conferir agora Um dos nossos modelos padrão Um dos nossos modelos padrão E aí Um dos nossos modelos padrão E aí Se inscreva. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E se a gente enganar ela? Que visão mais negativa? E que tal tentar o diálogo com ela? Com a mulher que tá tentando me matar com lasers? Ah, eu tenho um bom pressentimento. Que tal? Sento que o Sr. Chai não compartilha desse bom pressentimento. E aí? 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 Vamos lá. Eu queria tirar uma soneca. Essas coisas não param. Isso é uma sala de descanso. Eu queria tirar uma soneca. Eu queria tirar uma soneca. Eu queria tirar uma soneca. A energia só voltará após cessar o uso excessivo de lasers. Eu queria tirar uma soneca. 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 Cafeteira? Cara, não tem fim. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá. Última chance. Eu faço o quê? Então, você vai ter que improvisar e conversar com ela. Lembra da última vez que eu tentei conversar? Não acabou bem. Ela é pragmática. Então, é só você não piorar a situação. Fala com calma. Explica os fatos. Meu forte. E se a situação piorar? Tente trazê-la pra cá. Mas, ah, tente ser gentil durante a coisa toda. E se a situação piorar? Ai, cara, ela tá bem aqui. E o computador. Ele ainda tá vendo arquivos do Espectra. Ah, ótimo. Ela quer entender melhor. Vai nos escutar. Eu sou um camaleão. Senhor Chai, está me ouvindo? Esperando pra atacar. Isso é muito importante. Só precisa. Sou Tio Mãe. Mas o que? Espera aí, não é o que parece. Não é o que parece. Chega! Chega! Então, como explica isso? Que eu só queria conversar. Acho que as minhas defesas já falaram por mim. Eu não achei tão impressionante. Senhor Chai, não piore as coisas. Você é tão idiota. Isso não é nada bom. Tenho orgulho do meu trabalho. Você não me escapa dessa vez. Pessoal, acho que ela quer me matar. Tenta conversar com ela. Nós vimos você espionando arquivos do Espectra. Você está mentindo. Avaliar o problema é o meu trabalho. Não precisa me dizer. Parece que eu preciso, já que você não entende. Não me menospreste. Chai, não ataque ela. Proteja-se mesmo. Calma lá, Córsica. Você invadiu o meu escritório. Destruiu a minha segurança. Para resolver pacificamente. Uau! Você está ouvindo o que está dizendo? Então vamos baixar as armas. Sem chance. Peppermint, que plano furado. Ei! Tenho uma ideia melhor. Vamos deixar ela bem imitada. Seguir atacando para deixá-la cansada. Chai, você é um gênio. Opa, epa. Vamos relaxar aqui. Chega de conversa. Coloque a guitarra para trabalhar. Já trançou? Você consegue, Chai. Acha que vou dar o braço a torcer? É, você que quis lutar. Pera, também gosta de trocadilhos? O quê? Não! Que seja! Vamos ver se aguenta essa! Mas, hein? Fico desprevenido. Esqueça de bloquear todos os golpes. É, não funcionou. E ela está mentindo sobre o teatro, Cadilhos. Saia da frente de uma vez, mas não desista. Senti uma brisa agorinha. Era você. Agora você vai para o chão de vez. Ando bem, Chai. Posso tocar essa batida o dia todo. Você está suando, é? Incrível! O Sr. Chai é ótimo na arte de incomodar as pessoas. A gente já sabia, Cinema. Que tal essa? É só uma questão de tempo. Está mandando bem. É um gato flutuante? Nada aqui faz o menor sentido. Precisa me concentrar. Muito bom. Ah! Admito, você está gostando disso. Um perdedor arrogante! Toma isso! Estou ficando pesado. Eu dei duro para conseguir esse emprego. Não vou desistir. Por que você faz isso? Pelo Kale? O que importa? Ele não liga para você. Se ligasse, teria sido sincero e contado tudo. Não tem como saber. Eu sei que você não é como os outros, Corsica. Você sabe que tem algo errado. Chai, você é muito convencente. Ânimos mais calmos. Acho que temos uma chance. Ou será que você é tão obtusa para perceber isso? Por favor! Chega! Não aguento mais! Como o senhor mesmo diz, estragou tudo, senhor Chai. Pera, o que obtusa quer dizer? Chega de distrações. A luta acaba aqui, Chai. Isso já vai terminar. Senhor Chai, chegar tão longe e perder seria bem embaraçoso. Tchau! 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 Desista! De uma vez! Não cheguei tão longe a troco de nada Malditos poderes musicals! Malditos poderes musicals! Plano de fuga! Agora! Cinnamon! Me passa a planta do prédio! Prontinho! Chai! O elevador particular! O lift privado dela! Vou direcionar para o esconderijo! Ah! Ah! Uh! Meu? Tudo deu certo no fim das contas! Você tinha razão sobre o espectro! Mas vou resolver do meu jeito! Não precisamos lutar! Você pode ajudar a gente! Ah! Córsica! Você é mesmo péssima no seu trabalho! Quê? Burlar minha segurança para acessar arquivos secretos do espectra? Não! Não! Por que esconder a verdade de mim? Preciso que confiem na minha visão! Você falhou no teste! O quê? Não vou deixar que construa uma tropa de soldados descerebrados! Do que você está falando? Esse não é o meu plano! Pode parar, Kayle! Estamos indo atrás de você! Engraçado porque, na verdade, eu estou atrás de vocês! Literalmente! Você jamais vai entender o potencial do espectra! Qual é o objetivo? Asegurar o futuro! Por favor, até você consegue entender! Controlando os consumidores? Não controlá-los! Libertá-los! Não é como eu vejo a coisa! Não preciso me explicar, Brawl! Defeito! Você só sabe atacar com sua guitarra! Mas eu sou muito bom nisso! Já estou cheio disso! Você não vai mais me atrapalhar, moleque! Esquece a senha, Chai! Sai logo daí! O quê? Não! Não depois de tudo isso! Seu filme queimou, Corsica! Está demitida! Corsica, cuidado! Chai! Seu filme queimou? Ah, não! Tive que ter usado o lança-chamas! Bom, fica pra uma próxima! Senhora! Senhora! Senhora Corsica! Consegue me ouvir? Ah! 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 O ferimento era gravíssimo! A gente não tinha escolha! Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sir Macaron sabem mexer com implantes robóticos! Com a minha mão firme! Vocês... me salvaram! Bom, manter você viva era a parte essencial do nosso plano Desculpa, o Chai quis dizer que precisamos de você Que chefe que você tem lá, hein? Ei, chefe Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era certo Mas quando li os arquivos do Spectra Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso Chai! Uma equipe forte tem um objetivo em comum Como já dissemos, toda ajuda é bem-vinda Que tal se a gente explicar tudo o que já sabe? Uh, tá ficando escuro aqui Tudo isso debaixo do meu nariz O Kayle é um manipulador É o que ele faz E agora quer fazer isso com o Spectra O Spectra é quase uma manifestação da personalidade dele Ele me usou e depois tentou me matar Não vou deixar ele se safar Então você topa? Ah, eu topo E acho que sei o que fazer agora Chai, você tem um momento antes de sair? Você queria conversar? Então, Chai, desculpe por não ter te ouvido antes Não é sua culpa Acho que não argumentei muito bem naquela hora Eu tava tão envolvida, fiquei cega Mas obrigada Por me salvar Nossa, alguém me elogiando Você é meio atrapalhado Mas resolve as coisas Acho que todo mundo meio que tem vergonha de dizer Bom, talvez um dia isso mude Mas que tal agora a gente resolver o que é preciso Agora que tá aqui Por que a Vandelei? Por que se unia aos vilões? Você sabe tão bem quanto eu Que eles não pareciam vilões Quando eu era mais nova Minha casa foi destruída num desastre natural Roxane Vandelei liderou a limpeza do local E ajudou todo mundo na minha cidade a recomeçar Ela mudou a minha vida Me inspirou Trabalhar aqui era tudo o que eu queria Mas não foi bem como você esperava Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Kayle Mas achei que as coisas eram assim mesmo Agora eu vejo que tava errada Essa não é a empresa que cresci idolatrando Eu te entendo Uma vez encontrei minha banda favorita E eles me ignoraram totalmente Acho que é meio diferente Mas sim, claro, Jai Mas como você não ficou sabendo do Spectra E do Projeto Armstrong? O Projeto Armstrong já estava em andamento Quando eu cheguei Acho que não suspeitei de nada O lançamento, os convites Não faço ideia de como foram distribuídos Quer dizer então que eles escolheram As pessoas mais legais para o programa? Não sei se esse foi o critério Quer dizer, você sabe pra que serve o seu braço, né? Não vamos falar sobre isso Mas seja lá o que você faz com essa coisa Isso não foi planejado Ou seja, é algo que Kayle não sabe como medir e usar contra nós É o nosso cavalo de Troia Vou fingir que eu entendi a referência Como você está indo, Jai? Bom, aos trancos e barrancos Estamos no caminho certo Jai, eu não estou brincando Foi arriscado até pra você Ei, esse é meu trabalho Eu sei, mas todo mundo aqui pensou O Wanderlei não sabe os truques que eu tenho na manga Bom, considerando que também o encontramos inconsciente Boa parte desses truques deve ser pura sorte Minha arma secreta Olha, tenta ser um pouco mais cuidadoso na próxima Por favor? Mas o que você acha da Córsica? Acha que podemos confiar mesmo nela? No começo eu achava que não Mas sim, podemos Os dados não mentem Ela viu os arquivos do Spectra Sem contar que o Kale quase matou ela Você não acha que ela é Tipo uma espiã? O quê? A gente teve que salvar a vida dela Não sei como isso seria possível Ah, é verdade Bom, vamos ver qual é o plano dela Vai saber Talvez seja melhor que o seu Sempre bom conversar com você, viu, Jai? Eu saio muito animada 触ar a vida dela Fico feliz em ver no fim Fico feliz em ver no fim Talvez chegue o dia em que eu me sinta um pouco mais como o Sr. Chai Me chamou a atenção Você não achou suspeito como aquele robô era complexo? O que o Kaya usou para te atacar? Os robôs não são todos assim? Bom, parecia que o Sr. ia mesmo enfrentá-lo Mas então, não aconteceu O que você quer dizer, Cinnamon? É que me sinto mal por quem criou o robô A pessoa colocou muito amor ali na hora de criar aquela coisa Uma coisa criada para lutar com o Sr. Ah, essa teria sido uma cena bastante interessante Tudo bem? Acho que você tinha razão Acorde-se, cadê o braço a torcer? Que bom A coisa poderia ter ficado feia Você viu como o Kaya quase matou a gente Usando um treco robótico para perseguir a gente, né? Bom, eu acho que teria sido mais tranquilo do que isso Mas a questão é que estamos aqui agora E agora temos uma aliada com conhecimento de causa E quase tudo graças a você, Chai Não se esqueça disso Ok, não vou esquecer A Córsica está do nosso lado Mas eu não acho que a gente vai conseguir convencer o resto da Wanderlei Por mais que eu não queira pensar assim Acho que tem razão Sei que não é o meu forte Mas de agora em diante Parece que vamos atacar a Wanderlei de frente E com você do nosso lado A gente está pronto para isso Ah, Chai Que gentileza sua Acho que ainda preciso de prática Mas não vou decepcionar você A gente está pronto para isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto